Quantos por cento da carteira da pessoa tem que estar em ativos internacionais? Olha, Denise, acho que isso aí vai variar muito do apetite que a pessoa tem e varia também bastante muito do momento, tá? Eu acho que se você... Acho que o primeiro ponto é, você tem que ter... Se você hoje tem um portfólio balanceado que você compra não apenas ativos de renda fixa, mas ativos de risco, você tem que ter um percentual de ativos de risco no exterior, tá? Isso já é dado. Aí eu acho que isso varia muito de quanto que a pessoa fica confortável e do perfil de risco. Acho que as pessoas conservadoras, o que eu recomendo é que ela comece devagar e ela sinta um pouco, né? Compra um pouquinho, acompanha, entenda como que aquilo ali funciona, tá? Eu acho que a parte de conhecimento e educação, ela diz muito sobre, inclusive, perfil de investimento, sobre você pensar no seu portfólio para o longo prazo, tá? Então, educação é muito importante, acho que aqui nesse momento, né? E você olhar. Então, se você está num perfil mais moderado, já dá para você ter uma exposição um pouco maior, sei lá, 5%, 10%. Quando você passa para perfis mais arrojados, você já consegue ter exposições maiores. Para você ter ideia, mais ou menos, Denise, em termos de... A Europa, por exemplo, ela é muito aberta com essa história de investimento global. Então, você tem investidores, pessoas físicas, que investem 40%, 50%, até 60% do portfólio deles internacionalmente, buscando diversificação, buscando exposição a outros locais. Mas, uma coisa que a gente fala muito aquela frase, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Mas, uma coisa que é muito importante é, todo o salário que a gente recebe, toda a receita que a gente recebe, ela está exposta às ações do tempo e às ações econômicas do país que a gente vive, que é o Brasil. Então, quando você diversifica internacionalmente, você está trazendo uma fonte de renda diferente para o seu portfólio, tá? E que não está correlacionado com o seu ganha-pão. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. Então, vamos lá.